Todas as unidades que estão reunindo o público, junto lá com o resto de saídas agora! Dizeram-se com o trabalho forte! Toda a resposta! Nossa senhora, começou. Senhores... Começou a putaria. Esta é a noite que transformará Gotham para sempre. A noite em que ela se torna a terra dos pesadelos. Um símbolo desamparado do fracasso de Batman. Um monumento ao medo. Muito além disso, estamos prestes a transformar Gotham no epicentro de uma explosão que deixará toda a costa leste da América. Ah, eu achava que ia matar os dois silenciosamente. Aquele golpe duplo lá. Tem que impedir que os produtos químicos sejam levados para a câmara de mistura. Quando eu limpar a área, eu posso pensar em impedir a explosão. O que é isso de ser? Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Ah, não, não. Emergência, o alcance da explosão está em 37 quilômetros e subir. Caramba Mas é agente carregado Preciso lembra-los de que estamos com o tempo contado aqui Um sozinho ali Aí Emergência, o alcance da explosão está em 50 km e subindo Eu acho que não... Aí sim Aí, muito bom O fluxo de substâncias químicas parou E isso só pode significar que você está aqui, Batman Estava ansioso para ver você de novo Aí, quebra Por que ele está falando comigo, mano? Sei que você está por aí A porta está aberta Onde eu entro? Onde? Não precisa de Batman Você está ainda mais assustado do que eu esperava Você realmente acha que ganhou O medo te deixa previsível Eu tenho controle total Isso, parabéns Não segura a mão dele, não Isso, vira a discosta mesmo Não é possível Nada mais do que perder um familiar E ainda saber que a culpa é toda sua Mano, que merda foi essa? Vai ser louca caralho Não sei o que aquele maníaco lhe disse, senhor Venho tentando contato com a senhora Mas infelizmente sem sucesso Continuem Nunca saberei O que está fazendo? É tarde demais O senhor não pode impedi-la Eu sei Não estou tentando impedir nada Mas posso reduzir o alcance da explosão E o que acontecerá com o senhor? Não importa Encontre a Alfred Cilindros de metal são muito voláteis Tenho que movê-los bem lentamente com cuidado Senhor, peço encarecidamente para recuar agora O senhor morrerá se for atingido pela explosão Não tem outro jeito, Alfre Sempre existe uma maneira, senhor Por favor Ainda bem que meu DPI é 800 É lento pra caralho Ah, tá Nossa, vou ter que andar devagar Vou ter que enfiar devagar também Ih Caralho Aí Agente neutralizador implantado O raio da explosão diminuiu 25% Onde ele está, Alfre? Não tenho ideia É minha culpa terem levado Ela tinha ciência dos riscos, senhor Bruce Deve estar tão nervosa quanto o senhor Por permitir que isso acontecesse Senhor, peço que me escute Não vê? É isso que ele quer Senhor, senhor Córdoba será dele Ele não pode vencer Não vai Ele não vai vencer Alfre Agora que lá no Coca-Cola Tô tentando matar essa porra aqui Nossa, que agonia, velho Enfia Enfia logo Pelo amor de Deus Enfia Aí Equipar eu vou tomá-lo aqui Agente neutralizador posicionado Alcance da explosão reduzido em 50% Estou monitorando as instalações Os senhores há sem tempo Eu imploro Saia agora É isso que me ensinou A fazer a coisa certa É tudo o que importa Mestre, por você Estou implorando O senhor precisa sair daí Se é sobre a senhorita Gordon O senhor não pode se culpar Pelo que aconteceu Salve-se antes que seja tarde Adeus, Alfred Não Alfred Ai, não Era no outro Misera Oh, noz, velho Calma Aí Mano, que música é essa? Por que tá tão triste? Não vai explodir não Ele é o protagonista Ele nunca vai morrer Meu Deus do céu Quase fiz merda Nossa senhora Ai, filha da puta Que susto, porra Caralho Vai se foder, mano Explodiu Meu Deus Meu Deus O que é isso? É o Gordon? O que é essa? Estou jogando com ele Puta que pariu Quem tava me vendo Oi É Do uma opção Meu Deus Bugou Eu acho que bugou a opção, velho Não Ótimo Como é que eu vou conseguir entrar? Padrão de voz analisado Identificação confirmada Bem-vindo, comissário Gordon Inacreditável Saber muito Esse Batman Sabia pra caralho Será que eu ainda vou jogar com o Robin? O Robin O Robin Eu não lembro Não É só a missão secundária Que eu vou jogar com ele Mas que lugar é esse? Verdade O que é isso? E aí, seu arrombado Golias Golias a minha pica Ah, pera um pouquinho Deixa eu adivinhar Você é o comissário de polícia A sua cara tava naquele outdoor E eles colocaram a minha no lugar O que você tá esperando, velhote? O Johnny C Não atende a pedidos Ixi Gente louca Já com saudades, morcego Ah, é você Comissário tédio O que você fez com a minha alma gêmea? Se você tentar se meter entre a gente Vou esculpir um sorriso tão largo Que sua cabeça vai cair Caralho, velho É a galera Doente Pelo sangue do Coringa? Comissário Graças a Deus Você precisa me tirar daqui Eles me trancaram Estão fazendo testes como se eu fosse uma Combaia Não tem nada de errado comigo Ai Eu não vi o outro Que lugar é este? Quem é essa gente? Antes de morrer O Coringa enviou seu sangue infectado A todos os hospitais do estado Eu sei Encontramos tudo Onde não encontramos? Como? Erro dos hospitais Transfusões que não foram registradas Cinco pessoas infectadas Mas não tem sintomas É imune ao sangue do Coringa Robin está realizando testes para descobrir o motivo Uma coisa é certa Henry é a chave Eu cooperei Eu fiz tudo o que você pediu Você disse que só levaria alguns dias Ele não pode ficar aqui preso contra a vontade Estamos perto, Jim Ele não pode ir antes de salvarmos os outros Espere Você disse cinco Eu contei só quatro Falta alguém Ah, não tinha ninguém Ele vai chegar logo Sou eu? Eu estava conseguindo o menino Bruce Tá me ouvindo, Bruce? Ah, morcego Não finge estar surpreso Você sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra? Eu preso dentro de você Juntos, vamos dar o que Gotham merece Um novo Batman Um Batman melhor Mais obscuro Tô louco, eu tô loucaço Vamos voltar nessa aqui depois Primeiro, temos que concordar com algumas prioridades Fugiu, não tem quem Tá, você salvou a cidade ao reduzir a área da explosão Mas a química Ace Ainda está prestes a ir pelos ares Você precisa começar a se cuidar Afinal, agora você toma conta de dois É que pariu, agora o Kringa está dentro de mim, velho Ah, morcego Eu senti sua falta Toda a sutileza e as nuances de uma gema inflamável Vai, 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 foi Uou Caralho Aparentemente funcionou, né? Mas faltou um cilindro Não, não tá de bom Consegui reduzir o raio de explosão e evitar que a toxina se espalhasse na cidade Mas e o Espantalho, ou este cavaleiro de Arkham? Eles têm tanques, mísseis, suas forças estão espalhadas por Gotham O Kringa escapou Foi exposto à toxina dele Minha nossa, o senhor está bem? Está lembrado do que houve no asilo? Está tudo bem Tive uma reação ruim Mas já passou Preciso dar mais crédito ao Espantalho Eu nunca gostei das coisinhas que ele faz Mas isto aqui é Tóxico de verdade Isso realmente realça o eu que existe em você Senhor, escutou o que eu disse? O comissário Gordon quer falar com o senhor Obrigado, Alfred Jim Você saiu Eu disse que você não me decepcionaria Tenho que falar com você Claro Encontre-me fora da área de detenção do DPGC Estou indo pra lá Por que eu joguei com o Gordon? Alfred, analise as forças da milícia Posicionamentos de tropas, equipamentos, movimentos Quero saber com quem estão lutando Farei uma análise com tantas forças E entre em contato em breve, senhor Caralho, me deixo em par Você pode enganar todo Se não me enganar Alguma coisa será diferente em você Está confundindo Você sempre deixou os seus medos Bem guardados Inconsciente Escondidos Mas alguma coisa vai acabar Preciso eliminar os veículos inimigos Antes de entrar na prisão do DGC Nem mesmo você pode controlar Cadê? É isso que está fazendo o estado no caminho até a superfície Acabou? Acabou Acabou-se tudo O que é que é que é isso? Que pariu É isso que está acontecendo Quando você disser que a filha dele foi sequestrada Que tudo é culpa sua Puta que pariu Eu não lembrava que o Coringa Eu pensei que o Coringa nunca mais ia aparecer, mas... Calma aí, velho Eu quero ele vivo, não deixem que nada nos deteja Não lembro desse controle Você é o perco, só falta um, Batman, acaba com esse desgraçado Os canalistas estão tentando me tirar da pista Ele vai tirar a gente da pista É isso, esse foi o último, tudo livre aqui É perigoso demais, Jim, entre no Batmóvel, vamos para a torre do relógio Eu pensei que o Coringa nunca mais vai aparecer Ele acabou com o seu lugar louco Louco, louco, louco Precisamos chegar lá inteiros, Batman Nosso tempo está acabando O que descobriu, Alfred? O que descobriu, Alfred? O senhor pode ver, a Miyagane Island tem ocupação forte Com muitos drones controlando as pistas A Founders Island é a fortaleza da milícia protegida por radares de longo alcance e um lança-mísseis Recomendo não se aproximar de lá com o Batmóvel por enquanto Os drones restantes da Black Alien foram reposicionados para proteger a torre do relógio Por isso, o senhor pode esperar resistência significativa Obrigado, Alfred, estou indo para lá Sargento? Sim, senhor O esquadrão de extração foi eliminado Controle os drones da torre do relógio, está vindo Sai O DT é ele, senhor A torre do relógio está vindo Onde parar e aviso pode tiver-se Diversos drones desativados O que foi isso? O inimigo de quem? O habilidade tinha dado a segundo danos Pense mais rápido O que foi isso? Espírito Espírito A torre do relógio desativado A tropa de milícia portou da torre do relógio, J Ficará a salvo no Batmóvel Aviso quando a área estiver segura Não é seguro entrar sem acabar com a milícia no telhado da torre do relógio Ah tá Unidade da torre do relógio Batman sabe que temos seu aliado e está indo pra aí Segurem ele Vocês conseguem, homens Vou dizer o que tem que fazer Mano, o cara tenta O cara tenta, mas nunca vai conseguir ser um baixo Meu Deus, cadê ele? Não sei, não vejo o maldito carro tanque dele Ele deve estar prestes a atacar a gente Ele é um só, ficaremos bem Sim, o cara que eliminou uma unidade de tanques Relaxa, provavelmente os tanques já pegaram ele, né? E aí voltaram pra base Não acho que a gente saberia se eles tivessem eliminado o morcego? Que droga Ele me viu? Ah, velho Perdi o alvo de pista, vasculhe em área Não tá, né? Era ele mesmo? Claro que era ele Ele mordeu a isca, igual o chefe falou Isca? Viramos isca agora? A gente não, a filha do comissário Nós somos a isca? Isso foi boa pra caralho Isso foi do caralho O que tá esperando? Precisamos de cobertura Já temos de vista Veja se temos marchas Não dá pra dar mais outro golpe? Blá, 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 blá Eu conheço suas táticas, Batman Vamos ver como é que você se sai quando sua presa sabe como se adaptar Eu vou levantar esse cara Vamos errar Ah, esse cara que revive, é? Vai, mano, acorda Mano, o que é que eu tenho aqui, velho? Se foi o Batman, ele vazou Tá me ouvindo? Saber muito Boa Vamos ver Para lacrei Lacrei, Kinga Bárbara Eu não sei o que é Colin, é você de novo Ah, não Eu tô louco Ué Mensagem especial Eu tô louco, né? Não desmaie ainda Qualé? Mostre um pouco de força Espera só Seu pai chegar aí em casa Ele vai ficar furioso Com essa bagunça doura Oxe Só deram um tiro nela e ela fica paraplédica, mano Por quê? O que acontece quando você traz seus amigos Pra essa loucura? O jogo é nosso Não dá pra agendar, não? Nada como uma viagem ao fundo da memória Não é, morceguinho? E agora, uma cadeira na primeira fila Para o evento principal Você pode pensar que o velho Tim Gordon Já passou por muitas coisas Primeiro um demente jovem e bonito Deixa sua filha aleijada Agora ele se culpa pelo sequestro da menina Você deveria falar pra ele Que tudo isso é culpa sua, morceguinho Tenho certeza de que ele entenderá Quer dizer Não é que você foi Pegou a filha dele e a matou Bom Pelo menos ainda não A noite é uma criança É Agora, pegou Jim está subindo Não posso fazer isso agora Então, sobe Por Deus Não Mano Não é culpa sua Claro que é O Crane fez isso pra chegar até mim Eu deveria estar lá Preciso mostrar uma coisa pra você Não temos tempo Ela é diferente de nós Identidade confirmada Ela é forte, Jim Mais forte do que pensa Ela trabalha pra você? A culpa é toda sua Eu vou encontrá-la Ela é minha família Minha filha É tudo que eu tenho Eu nunca deveria ter confiado em você Nunca Vou fazer isso sozinho Não, mano Fique longe Da minha família Tudo bem? Espero que você Seu se divertido Muito obrigado pelo seu gostei Pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau 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 Tchau